Mas é claro que eu falaria da prisão da doutora Deolane Então faz o L de lavagem de dinheiro porque chegou a hora Ai Brasil, alô mãe, venci na vida Olha quem tá aqui comigo Esquece, vai estar estourado Ai meu Deus, morri A lulista Deolane Bizerra foi presa em operação da polícia civil do Pernambuco contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais Não tem jeito, fez o L, é questão de tempo pra parecer o errado Ainda bem que toda a operação da polícia ocorreu no térreo Se fosse na cobertura, ninguém poderia prever o que aconteceria, né? Eu vou falar mais uma vez Chega de ir na onda dessa turma Deixa de seguir esse pessoal Deixa de comprar o que essa turma vende Boicota essa turminha do amor Que ama só o que não presta A casa caiu pra lulista e a doutora Deolane, ó Tá off e enjaulada Compartilha esse vídeo e me segue aqui no perfil E aí